Hora de falar de beleza e ele já tá me esperando aqui na tela. E daí, Gilson, como é que tá? Tudo bem? Olá, tudo bom, pessoal? Estamos sobrevivendo, né? Dando um jeito. Sim, firmes e fortes, né, cara? Porque a gente supera, graças a Deus. Com certeza. Tudo vai melhorar, se não tem tempo. Gilson, como é que tá o funcionamento do salão, o funcionamento com as clientes agora, nesse período? O seguinte, cara, nós estamos fazendo assim, fiz uma reunião, uma reunião livre, né, então a gente, por questões sociais, livre e a réplica, o lugar mesmo, a gente optou primeiramente de fechar o salão comédia, não foi nada, e fizemos os seguintes pontuais, né, com os clientes de agenda, a gente vem até aqui e atende clientes. Com toda a segurança, não é? Com todos os resultados. Por enquanto, nessa semana, ainda a gente vai gastar o salão fechado, semana vem, talvez, que já possa voltar ao normal, porque a gente tem que respeitar, até, por todas as pessoas, né, e a gente tá fazendo assim, é um atendimento pontual. Sim, então não tem acúmulo de pessoas, não é? Sim, justamente pra evitar a aglomeração. Claro. Pra evitar de ter muita gente no mesmo, no mesmo ambiente. Tá, aí eu quero saber como é que tu vai dar conta de todas as raízes crescidas que vão aparecer depois. Sim, tu sabe que eu já tive até, inclusive, clientes que eu levei a coloração em casa pra ela mesmo fazer, porque ela tinha, não podia sair de casa, né, então ela não podia vir até o... Ah, então existe essa possibilidade. Mas vamos lá nos dias e nos horários. Claro. Gilson, uma outra coisa, eu tô vendo esses produtos lindos atrás, que a gente usa e ama, e esses produtos qualquer pessoa pode adquirir, vocês entregam pra pessoa continuar os cuidados em casa. Sim, exatamente, a gente tá fazendo isso também, cara, a gente dá a consultoria online, que é pra cliente. Claro. Exato. Algumas clientes, já, alguma gente só, ela só repõe, né, e aquelas pessoas que precisam do produto e não sabem exatamente que tipo de produto com o seu cabelo, a gente faz a avaliação online, indica e faz a entrega também, inclusive, sem custo nenhum. E dá toda a orientação de como usar, não é? Dá toda a orientação de como usar, todo o passo a passo, né, os tratamentos, os condicionadores, máscaras, inclusive vins. Então, a gente passa todas as informações para o cliente fazer em casa e continuar em casa, mas com o cabelo bonito. Gilson, pra gente finalizar, eu quero que tu mostre aí qual é o produto que eu estou usando em casa no meu cabelo, porque eu lavei em casa, sequei em casa e tô usando o produto amarelinho, este aqui, ó. Isto. Este aqui. É. Eu tô usando a minha solar. Isso, isso aí. A minha solar é específica pra essa época de clima mais quente, pra quem se expõe mais ao sol também. ela traz mais tratamento e mais emolência pro cabelo. É, e que não precisa necessariamente ser usada só no verão, né? Porque eu, por exemplo, meu cabelo se adaptou super bem com essa linha, então vai estar inverno e eu vou estar usando. Exato. Pode continuar usando o centro. Não tem problema nenhum. E o resultado deu certo. Tá, o cabelo tá sedoso, tá macio, tá brilhante. É o que importa. Então não necessariamente precisa ser apenas no verão. Então é isso, gente. Entrem em contato com o Gilson através do Ates do Salão. Entrem no Insta do Salão, que ele vai dar todas as orientações pra vocês. Gilson, super obrigada. semana que vem, quem sabe a gente se dá um beijo pessoalmente. Tchau. Até semana que vem. Até, tchau.